Tem que ficar sozinha, na rua não tem carinho Oh, 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 me traga pra casar O seu amor sempre pula batido E agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra cá Um dia que me perdi com você Eu vejo que está levado no lugar Eu sei de ver o som nascer Sem ter você do lado Hoje o seu, quem seria? Eu estou tentando procurar Meu amor é você Como foi, me leva pra casa Pois eu sei e me dei Se me ama, sou e grana Meu amor é você Oh, 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 me leva pra casa Na rua não tem carinho Oh, 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 me leva pra casa E no amor sempre pula E agora que estou perdido Oh, 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 me leva pra casa Eu sei de ver o som nascer Eu sei de ver o som nascer Sem ter você do lado É noção demais Hoje eu sei de ver o som nascer Hoje eu sei e não sei Sempre eu amo, estou perdida Meu amor eu ganhei Só eu sei Me leva pra casa Hoje eu sei e me dei Sempre ama, estou fechada Meu amor, é você Me leva pra casa Me leva pra casa Então me leva pra casa Me leva pra casa É isso, é isso Opa Que é uma comunidade Comunidade especial